Bem, se você está enfrentando esse erro aqui, que eu estou mostrando aqui na tela aqui, hoje eu vou estar te mostrando como você corrigir esse erro, né? A gente tem muitas pessoas enfrentando esse erro, após instalar o MetaTrader, ele não consegue utilizar, ele não consegue se conectar. E hoje eu vou estar te mostrando como resolver isso, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo. Então vamos lá, eu estou aqui dentro do Anidesp, do usuário, ele estava tendo essa dificuldade, então vou aproveitar, vou gravar esse vídeo aqui, que aí ajuda vocês aí a estarem já fazendo. Então vou instalar o MetaTrader aqui bem rápido. Então você tenta instalar, aí quando você vai instalar, acontece esse erro aqui. Exatamente dessa forma que acontece. Como corrigir esse erro aqui? Então presta bastante atenção, que agora que a gente vai para a parte que você mais quer. Então aí o que você vai fazer? Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo. Você vai baixar o MetaTrader completo, a pasta toda. E você vai copiar ela e vai colar dentro da pasta C2. E depois você vai abrir só o executável. Eu vou estar te mostrando aqui, então acompanha comigo. Você baixou, fez o download da pasta completa. Você vai copiar essa pasta, vai jogar dentro do seu computador. Você pode jogar até dentro da área de trabalho, mas depois copia ela, joga dentro da pasta C2. para ficar organizadinho no seu computador. Mas caso queira deixar na área de trabalho, também não tem problema não. Então eu vou aqui na pasta dele. Eu vou aqui na pasta C2. Aqui dentro, eu vou colar aqui mesmo, tá? Já baixei a pasta e colar aqui mesmo. Como você já vai baixar no seu computador, você pode fazer, clicar já dentro do executável. Eu estou te mostrando aqui e já instalou o MetaTrader direto também, não tem problema nenhum. Só que você tem que deixar a pasta ali com o direcional certinho, porque senão depois, quando você clicar para abrir o programa, ele vai buscar a pasta ali, você já removeu a pasta, ele não vai achar o caminho, tá? Então é muito importante. Aqui dentro do MetaTrader 4, eu vou clicar duas vezes. Aqui nesse terminal aqui, vou até renomear ele, você pode renomear. Vou botar aqui FBS, MT4, vou botar aqui, ó, MT4. Ficou até uma olhada. Ó, MT4. Aqui eu vou clicar com o botão direito, vou enviar para a área de trabalho, só para ficar lá toda vez que eu quiser, né? Você pode fazer isso tanto aqui no computador quanto na VPS, é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Você pode colar a pasta lá dentro da VPS e fazer esse procedimento. Fechei, e aqui eu vou dar dois cliques com o botão esquerdo. Pronto. O MetaTrader vai abrir e você já vai poder conectar a sua conta tranquilamente. Você espera carregar os servidores, isso é muito importante, senão depois você não vai conseguir, vai ser mais uma barreirazinha para você refazer o procedimento. Então espera, tem que carregar, né? Toda essa barrinha aqui. Aí já carregou o servidor lá, né? Carregou a barrinha. Eu venho aqui e coloco a conta, né? Tem a conta aqui do usuário aqui. Botei. Vamos ver se vai conectar. Pronto, conectou, tá coloridinho, tudo certinho, tá? É assim que você resolveu o seu problema de conexão ali, de você não estar conseguindo fazer, concluir a instalação do MetaTrader 4, beleza? Então se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo agregou valor para você, se acha que eu mereço o seu feedback aí, se eu mereço o seu joinha, e se você tiver alguma dúvida aí, alguma sugestão, pode deixar nos comentários aí abaixo, beleza? Forte abraço aí, espero ter te ajudado com mais esse vídeo aí.